Vem cá, vamos descer, tá? Vem cá, vamos descer. Vai chover já. Vem cá, vamos descer. Oh, meu amor. Ó, vocês deixaram a carameza ali, vamos ver. Vocês fizeram a rede em cima do cocô da mela. Ó o que vocês fizeram. Aqui pediu um pouco. Então, mas depois quer brincar? Brinca, mas depois volta tudo pro lugar, né? Chove, mora e sarga duro. Olha, eu já falei com a senhora mãe Eu não vou falar mais nada Se a senhora não fica brigando comigo Você sabe, né? Não põe isso na boca que tá sujo Isso daí, ó Exatamente, esse negocinho de mim aí E os seus amigos? Não tem, não tem nenhum amigo lá Os únicos amigos, eles só vão de final de semana e se forem O João? É, o João e o Anjo Que é o nome mais novo do João É, o João? Ele só vem de um final de semana assim e um final de semana no outro Aí eu não sei quando que ele vai vir Porque ele faz muita venda Vem de três em três semanas Pega o outro lado também Ele quer ficar na boca e não corre a mim também, não deixa Não põe na boca, não morde Tá sujo isso aí, pode até cumprir Vamos descer Amigo O Rafa Vamos descer pra brincar de alguma coisa de baixo? Sim Eu vou descer Também vou descer O Rafa Obrigado. 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 Não, não, é a casa da minha outra avó, que não tem nada. Obrigado.